A Prefeitura de Presidente Prudente anunciou o resultado, a novela da licitação do transporte coletivo finalmente chegou ao fim. A Prudem Express, que já atua em Prudente há mais de 20 anos, apresentou o menor valor da tarifa e foi vencedora. Repórter Rubens Nakata está no centro de Presidente Prudente, em um dos pontos mais movimentados da cidade. Nakata, um ótimo dia para você. Apesar de ser uma nova velha empresa, o preço da tarifa vai cair, né? Bom dia. Vai sim, viu, Casa Grande? Bom dia para você, bom dia a todos. Cai, mas bem pouco, viu? Na tarifa de R$ 3,60 que é cobrada hoje, a nova tarifa prevista é de R$ 3,50. Mas ela passa a valer só depois de um trâmite, que é preciso aí depois desse processo de licitação, né? Que os envelopes foram abertos hoje, a Prudem Express venceu por essa tarifa justamente. E aí o que acontece a partir de agora? A documentação com as propostas apresentadas vai para a Semave, que vai fazer aí uma nova análise e aprovação. Depois disso, o contrato é assinado. Aí sim, são 90 dias para que a empresa se adeque e comece a operar nos novos moldes, inclusive com melhorias para os usuários, né? Que são os maiores interessados e os que cobram, né? As melhorias, inclusive. A gente está aqui na Praça Monsenhor Sarrião, inclusive, num ponto de ônibus, é bastante movimentado aqui. Vamos conversar com o pessoal para saber o que eles acham. Tudo bem? Deixa eu te perguntar. Transporte coletivo imprudente, o que você acha? Péssimo. Péssimo, quebra, horário 40 minutos, chega atrasado no emprego, no serviço, e muito lotado, tem que colocar mais carro na linha. Precisa melhorar, né? Muito, tudo, tudo, tudo. Seu nome? Zenilda. Zenilda, muito obrigado pela sua participação, viu? Pois é, você vê só, né? O pessoal cobra mesmo as melhorias e a grande maioria das pessoas que a gente conversa aqui dos usuários, eles cobram isso. Casa Grande, olha só, a empresa, a Prudente Express, vai ter esse novo contrato por 10 anos aqui em Presidente Prudente, e o contrato é avaliado em mais de 400 milhões de reais. Então a gente espera mesmo, a empresa inclusive anunciou que vai, né? Cumprir todas as exigências direitinho para oferecer aí as melhorias que os usuários tanto pedem, né? E a gente espera, lógico, que essas melhorias venham mesmo em benefício de quem mais precisa do transporte coletivo, Casa Grande. Exatamente, Nakata. Enquanto o Prudente consegue encerrar a novela, Araçatuba continua empurrando com a barriga, essa licitação que não sai de jeito nenhum, mas tem uma similaridade entre as duas cidades, né? Se por lá a Prudente Express já está a 20, vai ficar por mais 10, ou seja, 30 anos, por aqui, tua transporte urbano Araçatuba já está a 40 anos, essas conhecem a cidade, como diz o ditado, de cabo a rabo, né? Obrigado, Nakata, bom dia para você. Obrigado, Nakata.